Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta-feira e nós estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Programa este que traz como núcleo a meditação da palavra de Deus em comunhão com toda a igreja. Nós meditamos, refletimos, rezamos e nos colocamos em oração para que Deus nos proteja e assim possamos sempre fazer novas todas as coisas, deixar de lado esse velho homem para que nós possamos ser criaturas novas buscando fazer a vontade de Deus. É um trabalho, é uma busca constante, é um encontro que nós fazemos com Deus a cada dia. Seja bem-vindo você, meu irmão e minha irmã, que faz parte desse canal de evangelização. A você que é inscrito, também a minha oração, o meu carinho, que nós possamos nos unir com muita fé. A você que ainda não é inscrito, venha fazer parte desse canal de evangelização. Aproveite esse finalzinho de ano litúrgico, já para estar inscrito nesse canal de evangelização e assim também iniciar a partir de domingo um novo ano litúrgico, uma nova etapa da sua história de vida, uma nova etapa na busca que nós fazemos em fazer a vontade de Deus. É esse constante buscar e encontrar. É esse bater e a porta que se abre. Por isso, venha fazer parte desse grupo de oração aqui, através da internet, tendo como ponto de referência esse canal do YouTube. Vamos rezar juntos? O evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 21, versículos 29 ao 33. O texto diz assim, Naquele tempo Jesus contou-lhes uma parábola. Olhei a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Ao longo desses últimos dias, nós estamos meditando esses textos do Evangelho com essa característica mais apocalíptica, de final dos tempos. E nós percebemos que não é simplesmente um final dos tempos como o final do mundo, mas final de um tempo, de uma linha de pensamento, de atitudes impróprias para despertar para novas, para que nós possamos tomar uma atitude diferente frente às situações, para que nós possamos nos aproximar mais de Deus. Por isso, esses rompimentos com a história, esses rompimentos com tradições negativas, são necessárias para uma evolução na nossa caminhada de fé. De nada adianta nós ficarmos debatendo, falando sobre temas ultrapassados, temas que não levam a nada, onde buscam simplesmente uma justificação de erros que vêm sendo repetidos. O evangelista Lucas vai falar muito desta destruição de Jerusalém. Não a destruição do mundo, mas a destruição de Jerusalém. Mas que tipo de destruição é essa? De uma linha de pensamento abusiva. E aí a necessidade de uma abertura desta cidade, referência, para que nós possamos poder dialogar? Não simplesmente a partir de um costume de particularismos que se vivia a partir do judaísmo. Então nós precisamos nos desprender de todo esse particularismo para poder olhar para novos horizontes, acolher pessoas, aprender com todos. E creio que o cristianismo está muito vinculado a esta abertura. O cristianismo não é algo estagnado, engessado. Mas o cristianismo está sempre aberto. Os ensinamentos de Jesus estão sempre abertos para uma nova chance, para uma nova possibilidade, para um novo jeito. Depois, com o passar do tempo, claro que nós precisamos filtrar algumas formas e alguns exageros para que a gente não se perca no caminho. Tudo aquilo que é extremo é perigoso. Então nós precisamos nos manter nesta centralidade de busca do Cristo. Então ficar atentos àquilo que está à nossa volta. Por isso Jesus conta a parábola. Quando vir, diz que a figueira está brotando, sabei. Logo o verão está chegando, né? Porque na primavera tudo começa a ficar renovado. As árvores que brotam, as flores que embelezam os nossos jardins. E nós sabemos. Logo vem o verão, logo vem o calor. Assim, também nós precisamos estar atentos para o que está acontecendo na nossa vida. Será que nós não estamos nos envolvendo com uma situação semelhante a um outono? Onde nós estamos simplesmente voltados para nós mesmos? Estamos definhando? Estamos perdendo as nossas forças? Ao invés de deixar Deus florescer em nós? Cuidado quando nós pensamos que temos força para resolver todos os problemas. Porque é muito semelhante a criarmos deuses a partir da nossa própria experiência. E aí eu penso que eu sou Deus em mim mesmo. Acho que eu sou todo poderoso. Acho que eu tenho forças para tudo. Isso acontece muito, né? Quando nós somos jovens Aí pensamos que nós podemos tudo Vamos desbravar, vamos mudar o mundo Aquelas ideias utópicas E aí com o passar do tempo nós vamos filtrando tudo isso e vemos que ideias são simplesmente ideias Que nós Para mudarmos uma civilização Mudarmos uma casa Mudarmos uma vida O primeiro passo É dado por nós mesmos Se nós não mudarmos Se a nossa vida não for diferente Nós não conseguimos influenciar ninguém Assim como nós vemos hoje nas redes sociais Se as pessoas que produzem conteúdos para a internet Não se deixam influenciar Não mudam a sua própria vida Não se tornam influenciadores digitais Essa é a linguagem moderna Então nós precisamos mudar a nossa vida Dar testemunho através da palavra Mas também na vida Naquilo que é concreto Naquilo que se faz realidade E aí sim as pessoas começam a seguir A partir de uma credibilidade Naquilo que se fala Assim como esse canal de evangelização Se você costuma olhar os pormenores De um canal de evangelização O nosso canal de evangelização Aqui no Youtube Soma quase 4 milhões De visualizações Onde nós somos quase 24 mil inscritos Rezando, meditando a palavra E aí você soma isso espalhado Nas famílias, nas casas, nas empresas Nós temos poder de mudar o mundo Nós temos poder de mudar uma sociedade Nós temos poder para nos voltar sempre mais Para o Senhor Vem comigo Vamos evangelizar juntos Peçamos a bênção de Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Um grande abraço a você, a sua família Um bom trabalho E até o próximo programa Amém 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 Obrigado.